Gilberto Ribeiro, o primeiro homicídio da história é bíblico, está no livro de Gênesis. Foi uma briga entre os filhos de Adão e Eva. Foi quando Caim matou seu irmão mais novo, Abel. Caim era agricultor, Abel pecuarista. Os dois ofereceram uma oferta a Deus. A oferta de Abel agradou mais. Foi uma ovelha, a melhor que ele tinha no seu rebanho. E Caim ofereceu frutos da terra, do suor, ali de muito trabalho. A oferta de Caim não agradou tanto. Ele ficou com inveja, foi lá, armou uma emboscada e matou seu irmão mais novo, Abel. Por que eu estou relembrando essa história que está lá na Bíblia, depois de tantos e tantos anos? Porque aqui no Veisópolis, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, por pouco a gente não registra uma história parecida. Envolvendo dois irmãos, Gildo e Gilberto. Um 40, o outro 44 anos. Gildo e Gilberto, de acordo com familiares que não quiseram aparecer, mas vieram aqui no portão, gravaram entrevista, eles não se dão muito bem. E não é de hoje. Não tem recha com o outro, já brigaram outras vezes. Por causa de quê? Ah, bebe-se e desentende, por bebida mesmo. Não sabem beber, é isso? É, isso. De acordo com informações repassadas pela namorada do Gildo, ele é pedreiro, mas também sofre de uma doença, alcoolismo. E mora aqui, ó, nesse portão marrom. Durante a tarde, ele estava bebendo e recebeu a visita do irmão Gilberto, que mora naquele outro portão onde tem a lixeira lotada ali. O Gilberto então passa por esse caminho, vai até a casa do Gildo, os dois começam a beber. A namorada do Gildo, que reside na quadra de baixo, vem até o portão, observa que os dois estão bebendo muito. Em dado momento, o Gilberto se senta no colo do Gildo. E os dois começam a conversar. Ela sai. Ela ouve que o Gildo pede para o Gilberto ir embora. E ela sente que algo de ruim vai acontecer. Ela vai para casa, se despede dos dois. E volta cerca de 40 minutos depois. Passa por aqui novamente. Só que a cena que ela vê é estarrecedora. Chega aqui no portão que já está aberto. Ela se depara com o Gilberto correndo. E aqui tem marcas na calçada, muito sangue. Ele corre e cai ali, no portão da casa dele. Ela entra e vê o Gildo caído. Muito sangue. Uma marca de ferimento na fonte. Uma facada no olho direito. Uma situação gravíssima. Ela sai correndo desesperada e segue até a casa da família. Que está reunida bem ali, na esquina, para dar a notícia. Começou a briga. Daí a mulher dele veio correndo aqui avisar. E depois, em cinco minutos, ela já veio dizer que um tinha matado o outro. Depois das garrafadas, eles se esfaquearam. É isso. Ele saiu para a rua com a faca na mão, cheia de sangue. Ele quer? O Gilberto. Um furo aqui, vazando, que nem uma torneira de sangue. Socorristas do corpo de bombeiros são chamados. Gildo está num estado crítico. Gilberto consegue caminhar ainda e falar. Os dois são atendidos na mesma ambulância, pelas informações que a gente conseguiu apurar já no início da noite desta terça-feira. Gildo foi direto para a mesa de cirurgia. O estado de saúde dele é gravíssimo. Pai de três filhos. O Gilberto, que seria pai de cinco filhos, estava quase na mesma situação. Passando por cirurgia no Hospital Cajuru, em Curitiba. Por pouco a gente não teve aqui uma tragédia em família. Um dia depois da celebração do Natal. Como é que fica a família num fim de ano, depois do Natal, passar por uma situação dessa? Nós passamos um dia tão gostoso, ontem reunidos, mas eles não se reúnem com nós por causa da cachaça, mas é tudo evangélico. Sabe? Eles se reúnem com os amigos deles da cachaça. E daí hoje essa tristeza aí acabou o nosso fim de ano. Acabou. Acabou.